Boa tarde, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que acompanham o Bora RN desta quinta-feira, dia 17 de setembro. Completamos hoje um mês de Bora RN. E também nesta mesma data, em 1916, Martins dava um salto na comunicação. Era instalado na cidade do Alto Oeste o serviço telegráfico. E vamos aos destaques desta quinta-feira. Eleições para prefeito de Natal terão número recorde de candidatos. 14 chapas concorrem ao cargo, o dobro das últimas eleições para a prefeitura. O pleito ainda terá outra novidade, a primeira candidatura coletiva. Quatro pessoas concorrem juntas, mas apenas um nome poderá ser eleito. Ao vivo, vamos conversar com um advogado e ex-juiz eleitoral para entender melhor como vai ser esse pleito com tantas novidades. Síndrome rara que pode acometer crianças infectadas pelo novo coronavírus, teve 12 casos confirmados aqui no estado. Queda de braço entre o INSS e os médicos peritos continua e sofre quem precisa dos benefícios. E também vamos falar sobre suicídio entre jovens e o impacto das redes sociais nesses casos. O Bora RN está no ar. Eloísa, a gente começa falando de eleições do pleito deste ano porque ontem foi o último dia para serem realizadas as convenções e também homologadas as candidaturas. E surpreendeu, né, Mário, o número de chapas que vão concorrer ao cargo da prefeitura de Natal este ano. 14 no total. Muitos nomes. Uma eleição atípica, diferente de todas as outras. Além da pandemia, este ano o número de candidatos a prefeito de Natal será o dobro do registrado no pleito de 2016. Nas ruas, será que a população sabe quem são os postulantes ao cargo de chefe do executivo municipal? Não sei não, infelizmente não sei não. Até o momento eu não estou ciente de quantos candidatos. Eu sei que foram muitas convenções até o momento, mas até o momento não temos conhecimento de propostas dos candidatos, não temos conhecimento de quem são, afinal, todos esses candidatos. Rapaz, no momento eu ainda estou sabendo. São muitos que querem, todo mundo quer ser prefeito, né? Eu não sei quantos candidatos são e eu também não tenho ideia em quem eu vou votar porque são tantos. As convenções acabaram na última quarta-feira. Ao todo, 14 partidos homologaram possíveis candidatos a prefeito de Natal. Lembrando que esse número ainda pode sofrer alteração, porque os registros junto ao TRE podem ser feitos até o dia 26 de setembro, para só então eles serem, de fato, candidatos. Entre os candidatos estão o atual prefeito da capital, Álvaro Dias, do PSDB, Kelps Lima, do Solidariedade, Jean-Paul Prats, do PT, Hermano Moraes, do PSB, Fernando Pinto, do Novo, Afrânio Miranda, do Podemos, Rosália Fernandes, do PSTU, Nevinha Valentim, do PSOL, Jaidir Oliver, Democracia Cristã, Carlos Alberto, do PV Cidadania, Sérgio Leocádio, do PSL, Coronel Hélio, do PRTB, Fernando Freitas, do PCdoB, e encerrando a lista, Coronel Azevedo, do PSC. E terão outras novidades este ano, como essas candidaturas coletivas. Pois é, Mari, são grupos de pessoas que se uniram para tentar aí uma vaga na Câmara Municipal ou na Prefeitura de Natal, que é uma novidade. Vamos entender isso agora na reportagem de Rayane Guedes. Em Natal, as convenções partidárias encerradas nesta quarta-feira, homologaram pelo menos cinco candidaturas coletivas para as eleições de 2020. Quatro delas para o cargo de vereador e uma candidatura coletiva para a disputa majoritária, ou seja, concorrendo à Prefeitura da capital potiguar. Para o executivo, Natal será a primeira capital a lançar essa chapa coletiva e temos como objetivo, nesta nova modalidade, nesta nova forma representativa, de poder despersonalizar a nossa política. O bacana do nosso projeto é que são várias pessoas com vivências diferentes, com experiências diferentes, profissões diferentes, e que dominam o que estão falando. Tudo isso para dar mais representatividade e democracia para toda a população de Natal. Apesar dos partidos anunciarem um grupo de pessoas concorrendo para uma mesma vaga, na hora de registrar junto à Justiça Eleitoral, o que vale, continua sendo a candidatura única. Esse grupo coletivo, ele escolhe um porta-voz, que esse porta-voz aqui vai funcionar como candidato para a Justiça Eleitoral. O partido requer a candidatura dele, apresenta a documentação dele, são analisadas as condições de elegibilidade e inelegibilidade, todas desse único candidato. Isso significa que na urna vão constar nome e foto apenas do candidato registrado. A secretária judiciária explica que, se eleita, somente essa pessoa será empossada no cargo e terá direito, por exemplo, à atuação, seja legislativa ou no executivo. E em caso de substituições, a ordem segue o que está vigente na lei. A candidatura para a gente, ela é individual, certo? Então, caso ele se afaste, quem vai assumir é o suplente dele, mas não necessariamente será do grupo. Pode até ver dois representantes do mesmo grupo que tenham sido candidatos e que tenham logrado êxito. Mas, no caso, saindo um, quem assume é o suplente da legenda do partido e não do grupo. Atualmente, uma proposta de emenda constitucional tramita na Câmara Federal para criar a possibilidade das candidaturas coletivas, mas só para os cargos do Legislativo. Já é a registro desde as eleições de 2014. Isso vem evoluindo cada vez mais, até como uma forma nova de participação popular. Às vezes, a gente quer participar mais ativamente da democracia, mas a gente não quer se expor sendo candidato. Então, a gente se agrega a uma proposta dessa. Então, acredito que a legislação eleitoral possa evoluir, sim, para acobertar esse tipo de candidatura. E agora a gente vai aprofundar esse assunto com o advogado e ex-juiz eleitoral, Vladimir Capistrano. E eu já começo perguntando para o senhor, doutor, sobre essa candidatura coletiva durante a campanha. Isso não pode confundir o eleitor? Como é que fica a cabeça das pessoas com um número tão grande de candidatos e em uma das chapas, quatro nomes? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Essa novidade que a gente está enxergando agora em 2020 aqui nas eleições municipais, aqui no Rio Grande do Norte, principalmente no Natal, das candidaturas coletivas, ela tem uma repercussão política, especialmente a repercussão política. Porque do ponto de vista jurídico, a candidatura coletiva não existe. Ainda que os partidos, ou alguns partidos, estejam propondo essas candidaturas em que várias pessoas seriam, entre aspas, aqui o ocupante daquele cargo que estão disputando, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do relacionamento com a justiça eleitoral, apenas uma pessoa poderá ter o seu nome registrado. Essa é a regra que está posta na lei das eleições. Inclusive, a lei é muito clara que diz que o registro tem que ser individual. Então, ainda que haja um coletivo, vamos dizer assim, de pessoas que estão em grupo para tentar se eleger para o mesmo cargo, juridicamente, esse coletivo não existe. No relacionamento com a justiça eleitoral, apenas uma pessoa terá o seu nome registrado, apenas uma pessoa aparecerá na urna. E, no caso de um desses candidatos que está encabeçando essa dita candidatura coletiva ser eleito, apenas um deles poderá formalmente exercer o mandato, seja o mandato de prefeito, o mandato executivo, seja o mandato parlamentar de vereador. A candidatura coletiva, nos termos como está proposto aqui por esses partidos que partiram para essa iniciativa, ela tem muito mais uma conotação política, no sentido de tentar tornar o exercício daquele mandato um exercício coletivo, cujas decisões que o mandato irá tomar, cujos projetos que o mandato irá executar, eles terão uma deliberação coletiva, não apenas por uma pessoa, por um vereador, ou por um prefeito, mas por um conjunto de pessoas que se denomina coletivo e que tomarão ou tomariam, já que nós estamos tratando de uma possibilidade, tomariam decisões em conjunto, ou seja, nenhuma decisão seria individual. Portanto, candidatura coletiva, no cenário jurídico brasileiro atual, ela tem apenas uma possibilidade política, no sentido de propor que as decisões não sejam mais individuais, assim de um grupo. Mas, juridicamente, ela não exige. Sempre haverá uma pessoa individual que terá um relacionamento com a justiça eleitoral, que responderá por eventual problema da eleição, por eventual início eleitoral, que terá de apresentar contas à justiça eleitoral e que exercerá o mandato se vier a ser eleito. Então, não existem nem regras no Tribunal Superior Eleitoral para essas candidaturas coletivas? Não existe absolutamente nenhuma regra para candidaturas coletivas, porque, do ponto de vista jurídico, candidatura coletiva não existe. Candidatura é individual. Ainda que, no caso de parlamentares eleitos pelo sistema proporcional, como os vereadores e os deputados, os mandatos, em tese, pertençam aos partidos políticos, mas os mandatos são exercidos, do ponto de vista jurídico, formal, individualmente. Quem vai lá votar, numa votação no plenário da Câmara dos Deputados, no plenário da Assembleia Legislativa, no plenário da Câmara dos Vereadores, é o vereador individualmente, aquele que foi eleito, que teve o seu nome na urna, que recebeu o diploma da justiça eleitoral e que foi empossado. Ainda que o exercício do seu mandato ocorra de modo coletivo, ainda que, no exercício do seu mandato, as decisões sejam tomadas colegiamente... Isso pode, isso pode. ...por muitas pessoas, mas a formalização, a exteriorização daquela decisão sempre tem que se dar por aquele que foi eleito, por aquele que exerce o mandato do ponto de vista formal. As candidaturas são individuais e o exercício do mandato, do ponto de vista formal, é sempre individual. Por isso, é que não há regras do Tribunal Superior Eleitoral para candidaturas coletivas. Por quê? Porque, do ponto de vista jurídico, candidatura coletiva não existe. Doutor, então, durante a campanha, a gente vai ver, no caso dessa chapa, esse coletivo do Sol, do partido do PSOL, eles realmente efetivando, registrando essa candidatura junto ao TRE, até o prazo final, 26 de setembro, nós teremos esses quatro nomes aí sendo trabalhados, sendo divulgados durante a campanha eleitoral, mas efetivamente, só um vai ter direito ao cargo se eleito. é isso? Isso mesmo. Desses quatro nomes que compõem essa candidatura coletiva, um deles vai ter que ser escolhido por este grupo para ter o seu nome registrado na Justiça Eleitoral. Então, será essa pessoa que foi escolhida por esse grupo de quatro, essa pessoa que apresentará o requerimento de registro de candidatura em nome dela, será o nome dessa pessoa que constará na urna eletrônica no momento da obrigação de prestar conta. Será esta pessoa que prestará contas à Justiça Eleitoral e se essa pessoa foi eleita, será ela que receberá o diploma da Justiça Eleitoral afirmando a sua eleição para o cargo ao qual concorreu, de vereador ou de prefeito. Não há, em nenhum regramento da legislação brasileira, a possibilidade de um diploma de eleito ser expedido em nome de um conjunto de pessoas. O diploma sempre será emitido em nome da pessoa física que teve o seu nome registrado, que teve o seu nome da urna e que foi eleita. Então, a candidatura coletiva, como eu disse, ela é uma proposta política de que o exercício dos mandatos passe a ser não mais uma decisão individual daquele que foi eleito, que teve o seu nome da urna, e sim uma decisão de um grupo de pessoas que exercem, ainda que não formamente daquele mandato. Mas, do ponto de vista jurídico, é sempre uma pessoa. Entendi. Muito obrigada, doutor Vladimir Capistrano, advogado e ex-juiz eleitoral, pelos seus esclarecimentos. Certamente, ainda vamos falar muito dessa candidatura coletiva aqui até as eleições. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Só um pouquinho de conversar com vocês. Valeu. E olha, vamos ver agora outros destaques desta quinta-feira. Na madrugada de hoje, uma mulher de 34 anos que dirigia sob efeito de álcool foi presa depois de entrar na contramão e bater em outro carro no viaduto de Ponta Negra. O motorista atingido teve ferimentos leves. O IFRN abriu hoje as inscrições para estudantes receberem auxílio de inclusão digital para o ensino remoto. Cada aluno pode receber R$ 100 para ter acesso à internet, R$ 1.500 para comprar aparelhos eletrônicos como notebooks e até R$ 400 para materiais didáticos. As inscrições são online e vão até o dia 27 de setembro. As exportações aqui no Estado tiveram recuperação agora em agosto. Em relação a julho, subiram quase 56%. O melão foi o produto mais exportado. Duas toneladas enviadas ao exterior. Apesar da melhora, as exportações ainda estão 18,8% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre aquela síndrome rara que tem atingido crianças e que está sendo relacionada ao novo coronavírus e preocupados especialistas. E na campanha do Setembro Amarelo vamos convidar e trazer aqui no estúdio uma psiquiatra para falar sobre o suicídio entre jovens e o impacto Heloísa das redes sociais nesses casos. A gente volta já já. A queda de braço entre o INSS e os médicos peritos continua e quem sofre é quem precisa passar por avaliação para receber os benefícios. Ao menos 151 agências foram inspecionadas pelo INSS em todo o país. O objetivo era conferir se as medidas de segurança foram notadas. Nós precisamos prestar o serviço à população. Essa é a minha missão. Eu não posso me furtar a fazer isso. Obviamente proteger a saúde, eu repito. Então nós voltaremos. A vistoria feita pelo INSS, no entanto, não foi reconhecida pela associação que representa os médicos peritos. A categoria diz que não tem previsão de volta. A queda de braço entre INSS e os profissionais veio à tona na segunda-feira. Os segurados que tinham perícias agendadas compareceram, mas não foram atendidos porque não havia médico. É o caso do Ney, em Belém, no Pará. Olha aí a situação do pobre como fica. Eu venho de longe, não tenho nem dinheiro para voltar para lá, para a minha cidade. Em São Paulo, a justiça autorizou a reabertura das agências. Segundo o INSS, os trabalhos devem ser retomados nesta quinta-feira, mas sem perícia médica. Para o sindicato dos trabalhadores, ainda falta segurança. Por exemplo, tinha álcool em gel na entrada, mas não tinha na mesa dos funcionários. Faltava máscara, não tinha demarcação nos locais, alguns não tinham o acrílico que separava. O maior gargalo neste momento está justamente no atendimento da perícia médica, que tem que ser presencial e não pode ser feito de maneira remota. Estes segurados estão encontrando neste momento mais dificuldade para conseguir resolver a sua situação. É o que acontece com o Fernando. Ele sofreu um acidente de trabalho, teve um dos dedos na mão amputado e espera uma nova cirurgia. Ele depende hoje do auxílio doença, que não recebe desde julho por falta justamente da perícia. Me pedem o quê? Um laudo médico. Só que o laudo não tem, porque não tem médico. Muita falta. É uma coisinha que comprava na mistura, pagar uma continha de luz, uma água. Então, assim. faz falta mesmo. E a síndrome rara que acomete crianças infectadas pelo novo coronavírus tem preocupado autoridades de saúde e também os pais. Aqui no Rio Grande do Norte, 12 casos foram confirmados. Pelo menos 197 crianças e adolescentes brasileiras entre 0 e 19 anos apresentaram até o fim de agosto uma série de problemas de saúde após serem diagnosticadas com a Covid-19. Esses sintomas são associados a uma doença infantil rara que ataca diversos órgãos do corpo. Dados atualizados de setembro da Secretaria Estadual de Saúde e a SESAP apontam 21 casos notificados da doença aqui no Rio Grande do Norte. Desses, 12 já foram confirmados. É uma síndrome raríssima, né? Para a gente ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte a gente já teve mais de 2.500 casos de crianças e adolescentes com Covid-19 confirmados. E apenas 21 casos da síndrome notificados. A síndrome inflamatória multissistêmica é parecida com a doença de Kawasaki que faz o sistema imunológico reagir de forma atípica. As características iniciais é um quadro de febre geralmente alta acima de 38 mais prolongado pelo menos por mais de 3 dias e o acometimento de 2 ou mais órgãos e sistemas do organismo. O que seria isso? Acometimento da pele geralmente a gente tem visto uma vermelhidão na pele os olhos vermelhos sem pus mãos e pés inchados a boca inchada acometimento de órgãos abdominais como diarreia dor na barriga uma dor intensa muitas vezes pode até simular um apendicite alterações respiratórias uma pneumonia entre outros. De acordo com a médica a CESAP está em processo de investigação dos casos no estado mas nesse primeiro momento a orientação é para que os pais e responsáveis fiquem de olho nas crianças e adolescentes tanto aqueles que foram diagnosticados com covid como também os que não foram. As crianças elas podem ter a covid-19 e não ter nenhuma sintomatologia ou seja os pais podem não saber que a criança já teve a covid-19 e mesmo essas crianças que não tiveram nenhuma sintomatologia elas podem desenvolver a síndrome por isso é bom ficar bem atento né e olha uma operação de combate a fraudes e furtos de energia elétrica feita pela COSERN recuperou cerca de 3 milhões e meio de kilowatts hora de energia entre os alvos estavam indústrias de latecínios e cerâmicas suspeitas de realizarem o famoso gato de energia a operação contra desvios milionários de energia elétrica teve como foco principal uma indústria do ramo de laticínio além de bares fábricas de cerâmica comércios e propriedades rurais foram cumpridos mandados em 23 endereços nos estados do Rio Grande do Norte Bahia Pernambuco e Mato Grosso do Sul a investigação foi desencadeada a partir de denúncias apresentadas pelas distribuidoras de energia ao todo 12 pessoas foram levadas à delegacia essa questão do furto de energia ela é classificada no artigo 155 do Código Civil é crime passível até 4 anos de prisão o volume de energia elétrica desviado nos locais alvos da operação pelos famosos gatos chegou a soma de 3,5 milhões de kilowatts hora segundo o grupo Neo Energia detém todas as distribuidoras nos estados o montante recuperado seria suficiente para abastecer por 30 dias uma cidade com quase 27 mil habitantes quem faz gato coloca em risco a sua vida e a vida das pessoas que moram em torno daquela ligação nova executada no Rio Grande do Norte a Cozerne já realizou desde janeiro deste ano quase 50 mil inspeções e identificou e desativou 877 ligações clandestinas o volume de energia recuperado seria suficiente para abastecer por exemplo um município de cerca de 130 mil habitantes durante 30 dias Na ação de hoje foram presas três pessoas duas no município de Estremóis de Genipabu bares e restaurantes e uma pessoa na cidade de Florânia numa fazenda que se fabricava laticínios Neste mês de setembro organizações do mundo todo alertam para a importância da prevenção ao suicídio isso mesmo antes um tabu esse assunto passou a ser cada vez mais debatido e discutido com um único objetivo o de salvar vidas não é isso Mari? Isso mesmo por isso que nós voltamos a falar sobre suicídio aqui no BORRN e a gente vai falar agora com foco mais entre os jovens principalmente entre 15 e 24 anos os jovens realmente os adolescentes e o início da fase adulta porque o suicídio nessa faixa etária é a segunda principal causa de morte perde só para os acidentes de trânsito por isso que a gente está aqui com a médica psiquiatra Paula Borba não é isso Paula, boa tarde seja bem-vinda aqui ao BORRN a gente quer saber que a gente estava até conversando que nessa faixa etária os adolescentes estão acessando muito as mídias sociais as redes sociais e de que forma a gente poderia observar se eles conseguem emitir sinais de suicídio de automutilação de vontade de acabar com a própria vida nessas postagens boa tarde boa tarde boa tarde a todos muito bem essa comunicação online que a gente tem hoje tão intensa ela de fato pode ser dois veículos ela pode ser um veículo de que realmente sejam fatos que intensifiquem esses pensamentos suicidas para aqueles aqueles jovens principalmente para qualquer pessoa mas a gente fala de jovem como você fez o link não só porque é uma faixa etária que tem aumentado muito e é a faixa etária que tem muito acesso a todos esses tipos de redes sociais então lá dentro eles passam uma certa competitividade uma certa comparação do seu eu com as outras pessoas e aí se aqueles indivíduos estão vulneráveis sofrem de transtornos mentais que a maioria das pessoas que pensam suicídio elas são portadoras de algum tipo de transtorno mental dentre eles principalmente a depressão então elas passam a sofrer às vezes algum tipo de bullying vamos dizer assim até mesmo pelas redes sociais porque essas pessoas elas têm muita dificuldade de falar sobre os pensamentos suicidas elas têm uma tendência a se esconder e elas procuram então passar isso nas postagens compartilhando certas frases exatamente então uma forma delas fazerem esse desabafo que elas não têm coragem às vezes de fazer com as pessoas que estão ao seu lado devido aos estigmas aos preconceitos e às vezes as pessoas condenarem e dizerem que ela está pensando isso isso é um absurdo você tem uma vida ótima porque você faz isso então as pessoas se isolam e buscam esses meios então dentro desses meios eles vão buscando as organizações que trabalham com essa comunicação pró-suicídio então eles vão procurando chats blogs fóruns esses tipos de comunicação de conversa em que eles vão conversando sobre aquilo e vão se identificando então vai havendo o que a gente chama do contágio o contágio da mídia eles vão começando a buscar aquelas informações infelizmente essas pessoas que pensam que estão com essas angústias do suicídio elas tem mais facilidade de buscar às vezes a forma o método de que é pedir ajuda e como é que a gente pode identificar doutora esses sinais porque muitas vezes os pais as pessoas que às vezes tem uma preocupação maior em relação a isso não estão nesses grupos nessas redes sociais e muitas vezes os jovens que estão também ou estão na mesma linha de pensamento ou às vezes não tem tanto essa preocupação como é que tem alguma coisa que a gente possa que a família os amigos possam identificar sim é importante todo mundo estar alerta nesse caso dos jovens aos meios que ele utiliza a gente tem muito o hábito do instagram mas as pesquisas tem mostrado que pela forma como o instagram é de muita postagem de fotos essas coisas não é o maior meio que eles se comunicam então a família pode estar observando quais são as outras redes que eles utilizam como twitter essas conversas de chats e fóruns e grupos e observar que eles acompanham conteúdos depreciativos até as curtidas é importante a família e os amigos observarem sempre ele está postando fotos que falam fotos de imagens depreciativas poesias que são depreciativas curtem coisas que a pessoa coloca fotos fazendo alguma coisa de autodepreciação de automutilação e aí aquela pessoa sempre está curtindo está procurando isso está procurando assistir séries que comentam sobre isso muitas séries sobre suicídio jogos virtuais aí procura jogos que também remetem ao suicídio então as pessoas que tentam o suicídio muitas na maioria das vezes elas já dão esses indícios não vai chegar vai chegar a carta mas a carta já vai ser talvez um ponto mais para frente então o que essa família pode ver acompanhar o que é que essa criança esse adolescente costuma verificar então as vezes eles só falam frases ah eu acordei hoje não vejo mais sentido na vida já é alguma coisa não ignorar isso não ignorar exatamente então ou então coloca uma conversa que teve com alguém ou então curte alguma coisa que alguém colocou falando sobre morte certo? perfeito muito importante a gente estar ressaltando tudo isso pode fazer com certeza diferença na vida de alguém que está assistindo inclusive como a senhora falou em série a gente encerra essa entrevista puxando até uma reflexão vocês que tem acesso a Netflix assistir aquela série o dilema das redes que dizem que é realmente para você pensar sobre isso rever até sua forma de relacionamento com as redes sociais com seu celular com a internet fica essa dica muito obrigada doutora pela sua participação aqui com a gente no BORRN obrigada viu doutora boa tarde bom trabalho e o BORRN desta quinta-feira vai ficando por aqui né Mari mas amanhã é sexta-feira então a gente já sabe que tem charge de brum tem kelly vieira e muitas coisas boas para o fim de semana estamos todos doidos para sextar então até amanhã até amanhã o BORRN